Desde a inauguração da Neokímica Arena, em 2014, a gente já viu vários jogos lá. Alguns jogos ganhamos, outros perdemos, mas sempre com muita emoção da torcida corintiana. Por isso, no vídeo de hoje, vamos ver 3 jogos mais emocionantes da Neokímica Arena, onde a torcida fez uma verdadeira festa e mostrou o que é pressão pros adversários. Escolha errada do Keno, não foi bem na escolha o Keno. O juiz deu falta e vai expulsar o Gabriel. Ele puxou, ele agarrou o Keno no contra-ataque. Não foi o Gabriel, foi o Michael. Agora tem que ouvir, tem que ouvir alguém e mudar a ideia, né, Paulo Sá? Exatamente. E o árbitro assistente ali, Emerson Carvalho, está chamando o Thiago, deve passar a informação. Acho que ele não aceitou a indicação do... Não, ele expulsou mesmo? Não aceitou a indicação do Emerson, está dizendo, foi o Gabriel, está insistindo, e a nossa imagem mostrou claramente que foi o Michael. Quando o Michael puxou, o Gabriel está aqui do lado, está vendo? Aqui é o Gabriel número 5. Aí quando o Michael veio para trás, ele olhou, ele viu o Gabriel. Ele se confundiu e não quis corrigir parte para o time, por ataque ao time do Corinthians. Bateu para o Romero, caiu, fez ponte, pose bonita. E defesa firme do goleiro. Aí o Cazinho, domina a bola no peito. Deu uma toca em cima, um lençol em cima do Felipe Neto. Voltou a bola para o Guerra, na direita Jean. O William faz o cruzamento, a bola cheia de veneno. O Cássio estava saindo para cortar. O jeito que o Jean bateu na bola. Meio com o lado de... Chega disputando a bola o William. Que não faz o passe. Dudu se manda. O time do Palmeiras chega com o perigo. Ele freou, bateu para o gol. O desvio. E a bola vai embora. Chegou travando o Fagner. Correria a mil no contra-ataque do Palmeiras e na recuperação do Corinthians. Tocando bola. Zé Roberto. William. Sai da área para jogar. O Dudu foi para o meio. Ele bateu para o gol. Ela toca na trave e vai embora pela linha de fundo. Um perigo. Chute de longe do William. Agora todo recuado. No relógio. 19 minutos. Cássio pega firme. Palmeiras está com todo mundo no campo de apaque. Cruzamento para a área. Cabeçada. Grande defesa do Cássio. Na cabeçada do Quênio. Espalma Cássio. Cruzamento bom do Guerra, hein? Palmeiras. Aí vem o time do... Do Corinthians. Jabá, Arana. Arana dá um bom drible. Em cima do Michel. Vai com todo mundo o Corinthians. Inclusive com a voz do torcedor. Cruzamento feito. Tentou o desvio. O Balbuena. Não consegue evitar o Pablo. Relógio indo para 42 minutos. Dudu. Recebeu. Olhou para a área. Fez o cruzamento. Afastou o Michael. Corre atrás do Guilherme Arana. Ao contrário. Afastou o Guilherme Arana. Corre atrás do Michael. Ele tentou na primeira. Conseguiu na segunda. João ficou na cara do gol. 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 Gol do Corinthians. Gol. Futebol. Não vou dizer que futebol é uma caixinha de surpresas porque eu estaria criando uma frase excepcionalmente nova. Excepcionalmente inova. Mas presta atenção. Falta para o time do Palmeiras. O cruzamento rebate na zaga. Guerra foi proteger e perdeu a bola. O Michael saiu em disparada e errou o primeiro lance. Mas deu certo porque a bola voltou no pé esquerdo dele. E ele teve uma segunda oportunidade de enrolar para o Jô. Que estava no banco. Estava na reserva do Kazin. Que saiu aplaudido. E na primeira que cai no pé do Jô. Ele domina e bate para o fundo do gol. Levantando a galera corintiana. Desabando o torcedor palmeirense. Jô, camisa 7. Você está vendo lá no alto do seu televisor a soma dos resultados para o Fagner. Dominou o Fagner. A chance. Pé direito. Tirou o da Fiel. Que chance. Que bola do Gil. Tem agilidade e velocidade. Paulinho foi para a área. Limpou. Arrumou para o Zaratio. Corta Bidu. Chance clara do Galo. Ele bigodou o Zaratio. Roger Guedes abriu os braços. Mas o Fausto preferiu tocar para o Renato. Renato para o Fagner. Fagner tentou agomar para o Fausto. Mariano fez o corte. Bola perigosa para o Lemos. E o Rio Alberto ganhou. Limpou. Bateu. Everson. Voltou no Renato Augusto. Levantou para o toque do Bidu. Gol. Gol. Coríntias. Sabem de quem? Mateus Bidu. É o nome da emoção. Augusto. Escanteio. Levantamento. Subiu. E o Alberto na trave. Voltou. Fausto no travessão. Gol. O que é isso? Inacreditável. De esquerda. Olha para o Paulinho. Paulinho dominou. Tentou o drible. Ganhou do Bruno. Bateu de esquerda. Defendeu. Cássio. Vai ficando cada vez mais tenso o clima. Renato Augusto para o Yuri. Alberto dominou. Bateu. Jogou para fora. A torcida chegou a comemorar. E a bola do Renato? Olha isso. Olha a bola do Renato. Visão e execução. Ele é muito diferente. Ele é fundamental para esse time. Acabou de fazer um sinal para o Renato. O Renato confirmou. Uma hora. Uma hora e alguns minutos. O cara que ficou 55 dias sem jogar. Por causa do joelho. Da artroscopia. Roger Guedes. Tentou botar na frente o Roger Guedes. Lance lindo do Camisa 10. Limpou o Roger Guedes. Tirou o goleiro. Bateu. Que golaço! Goleiro do time do povo! Um goleiro do time do povo! Roger Guedes! É o... Esquecem. O Corinthians vinha de um 2 a 0 contra. Ganhou o jogo por 2 a 0. Maicon. Ele vai para a bola para fazer a cobrança do pênalti que pode ser o decisivo. Maicon com fé no pé! Gool! Da classificação! De um momento histórico! De um time gigante que nunca está derrotado antes da hora! O Corinthians remonta! Ganha o jogo! E vence nos pênaltis! E elimina o poderoso Atlético Mineiro! O Panto de Loucos enlouquece! Momento que você guarda para sempre! No coração, na retina dos olhos! E a Copa do Brasil vai escrevendo a sua história em 2023! Dois personagens incríveis! Renato Augusto e Luxemburgo! E esse aí, que fez um dos gols mais lindos da história desta arena! Levando o jogo para os pênaltis! Liberou o canto! Agora é aquele canto... O canto é com voz forte, mas a certeza... Acho que ninguém tem, né? Mas só para colocar a tensão para fora! Vamos gritar, vamos gritar! Vamos gritar! Vamos gritar! O lado menos bacana é que o jogo caiu muito de rendimento, né? No segundo tempo! Um primeiro tempo extraordinário! Com 48! Subiu um pouquinho! Foi lá no botão do volume e subiu um pouquinho! Bate o tiro de meta, Cássio! Palmeiras quer definição de jogada rápida! O time do Corinthians vai fazer isso aí, ó! Segura! Prende! Ganha a bola no pé do Romero! Romero segura! E o jogo está parado! 46! Expulso de campo o Dudu! O Davidson! Expulso de campo o Davidson! O Davidson está dizendo o árbitro que ele deixou o cotovelo! Paulo César! É! O Daronco, ele estava próximo da jogada! E de forma muito convicta! Ele já mostrou o vermelho, ó! Por essa jogada aí, ó! Quando a bola é lançada, o Davidson atingiu o rosto ali do Felipe Melo! Olha só! Quando a bola do Felipe Bastos! Olha lá! É, ele abriu! Não chegou a ser uma cotovelada, né? É, ele abriu! O jogo ganha ainda mais intenção! Ficou mais agitado o fim do jogo! Agora o cartão amarelo para o Romero! Romero já tem cartão amarelo, né? Se foi... Não, não! Foi para o Dudu, né? Para o Dudu! Para o Dudu! Cartão amarelo para o Dudu! O Dudu estava ali pertinho! Cartão amarelo foi para ele! Dudu! Dudu está reclamando! O time do Palmeiras está tenso! O jogo vai caminhando para o final! O Jô segura! O Corinthians conseguiu fazer a bola ficar no campo de ataque da equipe da casa! Olha a disputa! Bandeirinha sofre! Bandeirinha é a bandeirinha de escanteio mesmo! O juiz está marcando falta contra o time do Corinthians! Tentou ganhar um arremesso! Não deu certo na sequência! Quase deu! E o Roberto, por pouco, não dividiu a bola com o Romero! Vai para o arremesso lateral para o time do Palmeiras! Cobrado o Dudu! Tocou no Roger Guedes! Botou dentro da área! Cartão! E faltou pouco para o Palmeiras empatar! O torcedor do Corinthians solta grito de vitória e o árbitro apita! Fim de jogo na arena do Corinthians! Uma vitória suada e comemorada ao extremo pelos jogadores do Corinthians! Uma derrota sofrida e lamentada da mesma maneira pelos jogadores do Palmeiras! Mas, num jogo que teve um primeiro tempo espetacular, quando o Corinthians fez 3x1, teve um segundo tempo travado!